Esse mini documentário etnográfico, Recortes da Pandemia, foi realizado para as disciplinas de Introdução à Realização Audiovisual e Antropologia Audiovisual, sob orientação dos docentes Ana Paula Ladeira e José Eduardo Macedo, Sons do Isolamento Social. Dentro da minha casa, no meu quarto, eu pude ouvir vários elementos sonoros, música, efeitos sonoros. Eu moro em um bairro periférico de Goiânia, onde as ruas são bem estreitas e as casas são praticamente coladas. Devido ao isolamento social, fui obrigada a ficar em casa, ficando impossível não ouvir os sons ao meu redor. Poder conversar pessoalmente nunca foi tão valorizado quanto nesse momento. Nessa quarentena, eu ouvi muita coisa. Ouvi música para que eu pudesse voltar no tempo. Ouvi uma mãe chamando o seu filho para tomar banho. Ouvi a canção de parabéns ser cantada por muitas pessoas. Ouvi o jingle do plantão da Globo e ouvi uma violência doméstica. Esses sons me permitiram vivenciar situações. Como na canção de parabéns, era como se eu estivesse lá e pudesse ver toda a festa, todas as pessoas que estavam lá, o bolo de aniversário. Na violência doméstica, era como se eu estivesse lá e não pudesse fazer nada. Foi angustiante. O silêncio deixou o sinônimo de sossego e se tornou o sinônimo de incógnita, desconhecido. Não ouvir o som do caminhão do gás dava incerteza se amanhã teria gás para comprar. Em seis meses de pandemia, os sons que ouvi me aproximaram mais dos meus vizinhos do que as coisas que eu pude ver. Por aplicativo de mensagem, me ajudam, pela minha voz, a expressar o que realmente sinto. E ouvir outro áudio em resposta me tranquiliza sobre o agora. Misericórdia, deixa eu ver.